Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar. Dessa vez aqui mais um vídeozinho, mais um episódio do nosso querido Deadmau5 na sériezinha, né cara? Sim cara, EP final. É mano, finalzera hein mano, mas eu acho que vai sim, né cara? Então. Mas galera, também pedi pra deixar aquele likezão, somente finalzera aqui. Se inscrever também aqui no canal e ativar o sininho, né mano? Tem muito conteúdo bacana aqui todos os dias aí, né cara? Sim, tem mais de 700 vídeos que já é exclusivo pra quem é membro. Tenho certeza que vocês vão gostar. Pra todo mundo que é membro, obrigado pela força. Fica um agradecimento mais que especial ao Gabriel aí, a lenda aqui do canal. Brigadão cara, se você não tem noção da ajuda que é, só temos a agradecer. E vamos terminar, né? O Deadmau5, cara. Exato, rapaziada. Foi muito bem ter esse apoio enorme que você não apareceu de verdade. E sim, né cara? Então são muito mais longas, mano. Uma caixinhazinha de segur. Tá. Vamos lá então. Um, dois, três, vai. Seis, sete. Olha aí, ó. Cara. É, pra mim essa luta aqui é contra um cara que eu gosto e um maluco que eu não ligo. É, que foi apresentado muito agora e pra piorar ele não é um cara que você fica... Jogar do flashback, ai que da hora. Jogaram verde, não é? Jogaram verde, não é? Jogaram verde, não é? Tchau. Ele se ferrou, mano. Tentou inventar, velho. E não conseguia. Tava um jogando verde no outro. Ele se deu mal porque ele pegou alguém ali. Olha o Demingo. Esse é perigosíssimo, velho. Não. Mano, que baderna, cara. Tá muito bom. Com todo mundo. O Demingo é o cara mais fortesceninho, mano. Um dos mais fortesceninhos, mano. Mas chega a coisa pra respeitar, velho. Ele só se aproveita. Ai, esse personagem é da hora. O basaca. Aí, ele foi garota, né? Ai, ele vai virar. Puta, mano. Nossa. Será que não vai? E aí, o cara vai se dar bem. Muito obrigado. Mano, o cara tá se metendo com o Demingo, cara. Não sei o que ele tá fazendo, né, velho. Cara, o Demingo tinha feito poeira desse cara, velho. É que ele tá acordando de não bater nele, tá ligado? Ah, cara. Ah, cara. Obrigado. Tá todo mundo aí, mano. Que ela tava levando com o Pocah até ela queimou lá o bagulho. Então. Ih, isso é da polícia, não? Os novos da polícia. É, eles mesmo. Cara, ele parece muito o cara do Jujutsu, né, mano? Parece. Cabelinho loiro, cortado assim, com fadezinho aqui, de óculos, terno. Muito parecido com o cara do Jujutsu, esse loiro. Uhum. Cara, como eu queria que isso... Eu tava com essa capaceada nos comentários, né? E a galera não... Acho que esse Pocah não é futuro mesmo, tá ligado? Ele só viajou pro outro mundo e mais pessoas viajaram junto, tá ligado? É, então. Mas assim, muito bom se é futuro, mano. Ele... A gente já tinha visto no 3T. É, então. Cara, só pra confirmar. Você conferiu o ODS, né? Não conferir, cara. Põe do zero aí, põe do zero, velho. Não. Não. Ah, ela já vai começar. Ah. Dragão, esse daí se adia, velho. É o mestre dele. É... O sétimo ranking era o segundo, você viu ali? Uhum. É... O mundo calou a boca, hein? Caralho, tá sentindo dentro dela, mano. Tipo uma zumbi, você viu? Costurada. Uhum. Cara, mas eu tô um pouco confuso, mano. Esse dialogue passado, esse dialogue atual agora, tipo... Elas são no mundo normal. Eu acho que é do outro mundo, tá ligado? Então, tipo, atual, né? Presente, né? Uhum. Uhum. Empatia. Uhum. É, olha aí. Todo mundo sentiu, mano. Também, né? Olha a malignitude passando, mano. Ah. 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 Nossa, vai usar eles como bait. É o cara do guarda-chuva. Tá ligado? Tá ligado? Que liga, olha a chuva. É, eles já combinaram essa história antes, né? Se alguém precisar. Uhum. 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 Olha lá. Olha, ele toma conta da área. Tipo, como se fosse expandir o terreno dele, tá ligado? Sim. Ah, o cara frio, né? É, o cara. É, o cara. É isso, né? O cenário se expandir, né? Uhum. Uhum. Ah, ele não vinha sem treinado, né? Uhum. 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 Ah, então não tem nada visual, tá vendo? Tudo visual só pra gente. Trainado pra gente, pra gente do redor, não tá vendo nada. Então. Os caras também é mais... Mais espertinhos. Ideias do depresor. Os caras também. Obrigado. Estão sentindo, né? Por mais que eles não estejam vendo. Olha lá. Olha o que certeza cheirante. Obrigado. 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 Ele tá tipo em um habitat natural né, tu sabe Ah Yare, yare Esse cara já Ele não tá vendo as mãos Mas deu pra ver ali, cê notou? Não, pior que não Dá pra, eu tava vendo as filmacinhas As mãozinhas invisíveis? Não sei se ele via Não sei se ele via Cara, esse cara seria a gente Nesse mundo, tá ligado? Ele tá tentando ligar as pontas, hein, tá ligado? Ah, o cara de fogo tá aqui também Todo mundo tá vindo aqui É, tá mal E ele não tem super poder Ele não é super forte Super bom de briga Ele só, a gente de manhã atrapassa, tá ligado? Uhum Ó a mão Ah, é, tá vindo nele, né? Não É, rapaz É, não vai dar pra pegar o inimigo, mano Ah, é, não vai dar pra pegar o inimigo, mano Ah, é, não vai dar pra pegar o inimigo, mano Não pegou ninguém Nossa, eu não consegui pegar ninguém Ah, pegou Ah, pegou Não é invisível, mano? É, era, né? Mas quando ele botou lá a parada É, necromancia a exicidez Nossos princípios, né? Ah 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 Ah, essa é a coisa, né? É a dos tubarão A maioria do pessoal Ah, acabou Esse é o episódio final mesmo? É Não, não teve tanto carímpio de final, mano É, não, não teve, né? Mas só que é aquela parada, né? É splitado, então Ah, é, tá splitado Ah, tá Ah, tá, por isso que eu não teve tanta cara de episódio final, mano Cara, foi muito bom Esse EP, a baderna, todo mundo ali Tava, mano, o pó tá dentro do que é lado, filho Então Foi bom, gostei Foi muito maneiro, mano, eu curti também, cara Não Só agradecer, rapaziada, né? Depois de me encher o likezão Vale dar uma nota, você acha? Vale, vale, pô Então, que nota você dá pra essa temporada Essa meia temporada aí, né? Essa temporada É uma temporada pra me dizer, né? Dois episódios Dead Mount, mano Eu vou dar um set Achei bom, tá ligado? É Eu achei que ia funcionar de outra forma, pá Tiveram uns EP's que não foram tão interessantes Mas agora no final engrenou de vez Tipo, o plot maior da família Tudo O que que tá rolando É bem legal E também teve Né? Uns EPzinhos que não foram tanto Assim, mas No geral eu gostei, tá ligado? Do Lemingo aparecendo Mas achei que ia ter mais luta, tá ligado? Por ele ser OP assim No fim Ele nem era OP, tá ligado? Porque você viu Ele não aguentou o Lemingo Não aguentou pegar o cara É nesse mundo não, né? Nesse mundo não é mesmo Então Ah é, mano Mas É Eu Vou acrescentar um pouco do que você tá falando Mas concordo do que você tá falando Vou dar um 8 Eu achei que os personagens Mano, muito carismáticos, tá ligado? Os personagens realmente pra mim Me pegaram bastante Eu gosto bastante dele Do Dele que vai jogando as trapaças Eu gosto do Lemingo Gosto do nosso Prota, tá ligado? Acho bacana o jeito que ele pensa O jeito que ele faz as coisas E, mano Achei um anime bem bacana Uma boa surpresa da temporada E não era pra próxima temporada, né, mano? É, não é na próxima que ele vem Acho que é lá pro final do ano Mas Final do ano, né? É, eu disse que Próxima temporada Não, próxima season que viesse Mas Do mesmo jeito Finalzinho, tamo aí E isso, rapaziada Deixa aquele like E comentar o que você achou aqui E tá do final de Desenvolve a minha cara E é isso Rapaziada, muito obrigado E valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial Pra lenda Pra lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento Pra você Valeu por tá ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara Sem palavras Gabriel Mano Uma lenda Entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por tá sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara